E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, vou pedir o seu like e também sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo eu vou trazer uma proposta diferente. Eu trago geralmente ações que custam centavos, lista de posição de fundos de investimento, ações que caíram muito. Mas nesse vídeo eu não quero trazer nada disso. Eu vou trazer três ações, três empresas, que as ações caíram tanto, mas tanto, que dizer que caíram muito ainda é pouco. Eu vou falar sobre três ações de empresas que caíram de forma absurda. Sem dúvida nenhuma, uma das maiores ou as maiores quedas da história da Bolsa em ações. E por elas ainda não terem fechado o capital, as ações continuam em negociação, caindo cada vez mais. E o que acontece com esse tipo de ação? A ação cai para centavos, só que como as empresas não podem permanecer por muito tempo valendo centavos, elas realizam um grupamento de ações, um implite. Então, se a empresa tem, por exemplo, um milhão de ações de base acionária, essa base diminui, as ações em circulação diminuem e o preço da ação sobe. Mas, na verdade, você não ganhou nada. E daí, pelo fato da ação ter subido de preço apenas, a ação tende a continuar caindo. Então, a ação custava, por exemplo, 50 centavos, ela agrupa todas essas ações e vai para 20 reais, por exemplo. As ações ainda não são de uma empresa boa. Então, as pessoas vendem mais ações, as ações não param de cair e saem dos 20 e voltam para os centavos. E esse ciclo é perpétuo, então vai destruindo o valor cada vez mais. Lembrando que uma ação que caiu 90%, 99%, sempre vai ter espaço para cair mais através desses grupamentos de ações. E nesse vídeo, eu achei três empresas que tiveram quedas tão absurdas e se você tivesse colocado milhões de reais, só ia restar centavos no seu bolso. Então, se você acha que está perdendo muito dinheiro porque está perdendo 50%, 40% da sua carteira, saiba que existem quedas muito piores. E, sem dúvida nenhuma, dê graças a Deus de nunca ter comprado ações dessas empresas que eu vou falar nesse vídeo. E a primeira ação que caiu muito, que eu vou falar, é de uma construtora. Aliás, as três empresas desse vídeo são construtoras e incorporadoras. E a terceira ação que mais caiu ao longo dos anos é a Gafisa GFSA3. O engraçado é que no último mês ela subiu 18%, só que eu estou falando no longo prazo. Então, se você jogar para seis meses, a ação tem uma queda de 17%. Se você for jogar apenas no ano, ela tem uma queda de 58%. Se você for jogar num período de cinco anos, a empresa tem uma queda de 94%, caindo em valores proporcionais de R$124,00 para R$6,009, E se olhar o período máximo aí que a gente toma um susto, a ação desde o seu IPO tem uma queda de 99,43%. No seu IPO, em 2006, ela custava R$1.064,00 em termos proporcionais. Lembrando que na época não era esse preço e devido aos grupamentos, o valor proporcional ficou esse. E ela já atingiu em 2008 uma máxima de mais ou menos R$1.600,00, R$1.700,00 em termos proporcionais, para hoje custar apenas R$6,09, uma queda absurda. Vou trazer apenas um breve resumo sobre a empresa para você que ainda não conhece a Gafisa. A Gafisa é uma das companhias líderes de mercado imobiliário brasileiro e o seu foco está nos empreendimentos residenciais e comerciais de médio e também alto padrão. Desse modo, a Gafisa atua na construção e incorporação imobiliária, sendo conhecida como uma das maiores empresas no seu setor. Certamente, um dos motivos pelo qual a Gafisa é uma das maiores do Brasil em seu setor de atuação é seu pioneirismo em alguns projetos. Por exemplo, ela foi a primeira empresa do mundo a criar um edifício colaborativo. Ela foi ainda a primeira companhia do setor a ser listada na Bolsa de Valores de Nova York. Ela também criou os primeiros bairros planejados e foi a primeira incorporadora a implementar o conceito de OMEN Chair no Brasil. Além do pioneirismo, um destaque da empresa é o programa Viver Bem. Em resumo, o programa Viver Bem tem como intuito passar informações importantes para os clientes sobre cada fase da construção do empreendimento, desde o lançamento até a entrega do imóvel. Além disso, o programa oferece benefícios e vantagens exclusivas. Só que toda essa história que eu estou contando nesse breve resumo ficou no passado e a empresa não vem apresentando bons resultados nos últimos tempos, justificando toda essa queda ao longo do tempo nas suas ações. Será que algum dia ela vai se recuperar? Eu não sei e eu não tenho coragem de colocar um real nessa empresa. A trajetória da Gafisa teve início em 1954, no Rio de Janeiro, quando ela foi fundada com o nome Gomes de Almeida Fernandes Limitada, a GAF. Alguns anos depois, em 1962, a empresa chegou em São Paulo. Nos dois anos seguintes, ela focou em abrir o seu primeiro escritório e iniciar sua primeira obra na cidade. Em 1997, a Gafisa estabeleceu uma parceria com a AGP Investimentos através da contribuição de recursos e capital. Como resultado dessa parceria, duas empresas foram formadas, a Gafisa SA, que é a atual Gafisa, e a Gafisa Imobiliária, que passou a se chamar Simob Companhia Imobiliária. Além disso, como resultado de sua reestruturação societária, a AGP Investimentos assumiu o controle da Gafisa em 2004. No ano seguinte, uma afiliada de Equity Internacional se tornou titular de cerca de 36% do capital da empresa. Já em 2006, veio a abertura de capital da empresa, que causou a pulverização de cerca de 47% do seu capital social depois do encerramento na oferta. Em 2007, a Gafisa se tornou a primeira empresa do setor do Brasil a ser listada na Bolsa de Nova York. Em 2008, houve a combinação de negócios entre a Gafisa e a Tenda. Desse modo, a FIT, uma empresa subsidiária integral da Gafisa, foi incorporada pela Tenda. Com isso, a Gafisa recebeu 60% de todo o capital social com direito ao voto da Tenda. No ano seguinte, os acionistas da Gafisa e da Tenda aprovaram uma reestruturação societária com o objetivo de consolidar a participação não controladora da Gafisa e da Tenda. Dessa maneira, a Tenda se tornou uma subsidiária integral da Gafisa. Posteriormente, em 2010, a Gafisa adquiriu 40% restante da Tenda e passou a ter 100% do seu capital. Em 2011, houve um novo follow-on da Gafisa, onde a Equity International aproveitou para vender a parcela remanescente da sua participação na empresa. No ano seguinte, a Gafisa começou um plano de turnaround, com o intuito de diminuir o seu endividamento. Mas isso nunca deu certo e a empresa eternamente ficou em um turnaround. Eu acho que vocês já conhecem empresas que estão na mesma fase. Então, desde aquele ano, a empresa não parou de cair a sua cotação e hoje ela custa muito pouco com relação àquilo que ela já custou no passado. E a próxima ação que caiu de forma exagerada que a gente vai falar nesse vídeo é a PDG Realty, uma queda abismal. Hoje, para você ter uma ideia, ela custa apenas R$0,33. Ontem eu gravei um vídeo e ela estava R$0,44. Para você ter uma ideia de como ela não para de cair. Ela custava, em termos proporcionais, desconsiderando os implits ao longo do caminho, R$354.380,00 na sua abertura de capital em 2007. Como vocês podem ver, as aberturas de capital dessas consultoras foram todas no mesmo período e o resultado final foi muito parecido. Ela já chegou numa máxima a custar R$1.139.079,00 em termos proporcionais para hoje custar apenas R$0,333,00 ou R$0,32,00, como eu acabo de ver nesse exato momento devido a essas quedas brutais que a empresa vem sofrendo ao longo dos anos. Com atuação em 15 estados brasileiros e também no Distrito Federal, a PDG é uma das principais construtoras e incorporadoras do Brasil. Ela atua em todos os aspectos importantes do mercado imobiliário. Logo, a sua atuação envolve todo o ciclo do negócio, desde a aquisição do terreno para incorporação, incorporação imobiliária, construção, comercialização de unidades residenciais e loteamento. A PDG foi fundada em 2003, sendo que ela foi criada como um ramo imobiliário de um banco de investimentos com o intuito de crescer com rentabilidade, de maneira geral e planejada. Já em 2006, ela se tornou uma unidade de negócios independentes e, no ano seguinte, ela fez sua abertura de capital no novo mercado. Em 2008, ela fez duas aquisições, a Goldfarb e a CHL. Dois anos depois, ela comprou a Agri, com capilaridade significativa e forte presença em São Paulo e nas regiões Norte e Nordeste. Em 2011, a empresa passou a adotar uma marca única em todas as suas operações e, em 2012, houve a capitalização da Vinci Partners. Em 2017, a PDG entrou em pedido de recuperação judicial, já que não conseguia mais tocar o negócio, depois de seu valor de mercado cair 12,5 bi só em 2010, caindo para 158 milhões no mesmo ano. Por fim, no mês de outubro de 2021, a PDG saiu do processo de recuperação judicial, mas não conseguiu se recuperar e, hoje, vem apresentando resultados péssimos, piorando cada vez mais, caindo cada vez mais, fazendo mais grupamentos e destruindo todo o valor do acionista que investiu nela. E a ação que mais caiu de todas, que eu vou falar agora, é a Viver Incorporadora e Construtora, código VIVR3. Em termos proporcionais, pasmem, ela custou, numa máxima dela, em 2007, 50.271.967 reais em termos proporcionais e, hoje, ela custa apenas 5 reais e 1 centavo. Uma queda gigantesca e, olhando no Google, ela mostra que tem uma queda de 100%. Então, até o Google está exagerando na queda. Se a gente for olhar, em um mês, ela subiu 44%. Parece algo muito interessante. Se olharmos 6 meses, ela caiu 92%. E se olharmos só no ano, ela caiu 99%. E se olharmos em 5 anos, ela caiu 99.94%. Ela custou, em termos proporcionais, em 2018, 10 mil reais a ação. E, no termo máximo, ela caiu 100%. É o que o Google mostra. A gente sabe que nunca cai 100%, mas é praticamente 100% se a gente for arredondar bem. Então, é uma queda gigantesca nas ações de Viver Incorporadora. É muito raro a gente ver uma ação que caiu tanto ao longo dos anos e destruiu tanto o valor do seu acionista. Até a Oi caiu menos que essa empresa. A Viver Incorporadora e Construtora é uma empresa com atuação em todas as etapas de incorporação imobiliária. Sendo assim, ela faz aquisição do terreno, desenvolvimento do projeto, a execução da obra e a venda dessas unidades. A Viver foi fundada em 92 com o nome Impar. No começo, a sua ação era voltada para o segmento residencial, onde desenvolvia desde projetos de padrão econômico até os de alto padrão. Ela também desenvolvia projetos do segmento comerciais, tais como salas comerciais, centros comerciais, prédios médicos, lajes corporativas, budget suite e empreendimentos de uso misto. Ao longo dos anos, a empresa desenvolveu os mais diversos projetos e ampliou a sua atuação. Inclusive, desde que ela foi criada, ela já desenvolveu 20 empreendimentos hoteleiros que vão desde resorts até hotéis 5 estrelas. Nas décadas de 90 e 2000, a empresa foi uma das líderes em seu mercado de atuação. Em 2007, ocorreu a abertura de capital e a consequente negociação das suas ações na Bolsa de Valores. Com seu IPO, ela conseguiu captar, na época, R$ 756 milhões. Já em 2008, a Paladin Prime Residential Investor se tornou principal acionista na empresa. Em resumo, a Paladin Investors é um fundo imobiliário administrado pela Paladin Partners. Em 2011, a empresa passou a se chamar Viver Incorporadora e Construtora e deixou de lado seu nome Impar S.A. do passado. Em 2016, teve início sua recuperação judicial, sendo que ela tinha quase um bid passivo a ser reestruturado. Durante o período de recuperação judicial, a empresa não fez o lançamento de novos projetos. Ao invés disso, ela lidou com obras inacabadas e reestruturou sua empresa. Por fim, em agosto de 2021, a empresa saiu do seu processo de recuperação judicial, mas deixou sequelas e não parou de cair. Justamente como aconteceu com a PDG Realty. Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse. O que vocês acharam dessas ações monstruosas? Se você gostou desse vídeo e achou interessante, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Muito obrigado e até o próximo vídeo.